Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fica bravo aí Peraí Pergunta de qual é o planeta que ele veio Veio da onde que planeta que ele veio Ai 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 Turbulado Turbulado Qual que é o planeta? Pode vir Ele vem sozinho Hein? Pergunta que ele tem que perguntar Ele não entende Pergunta se ele veio sozinho Tá bravo Ele tá puto aqui O que que é? Sei o que ele tava falando O cara tá bravo ali Peraí Peraí Pergunta pra ele Não pode dar risada Não pode dar risada Estão me chamando de Jorge Fala pra ele Oi Mandei tudo as minhas multas O cara tá rindo Pode vir aqui Peraí Pergunta pra ele Não Não Tá difícil por exemplo Você se entende o que ele falou? Qual que é o seu nome? Igor Igor tá vendo? Pergunta pra ele Quantas pessoas... Quantas naves ele veio pra cá? 4... 200... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Pede pra ele um pouquinho ali na frente Peraí 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 Não Ele não quer Não, mas fala aqui Vai ser bom pra ele Fala Vai ser bom pra ele É... V... V... Peraí O cara tá bravo Pergunta por que ele tá bravo Peraí 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 Porque ele quer invadir a terra Que que é? Peraí Ele quer invadir a terra? Peraí É isso mesmo? Por isso que ele tá bravo Quantas naves... Pergunta quantas naves ele veio É porque ele falou que foram 3, mas da onde... Quais... Peraí 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 O que que é? Ele vai invadir lá fora Lá fora? Então aqui não... Não... Ele... Ele perdoa? Peraí 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 Que ele entende Quer ver? Lá... Lá... Lourado Tá bravo E aí? Gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1... Turmão... Obrigado.